Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e a Igreja nos convida a celebrar a apresentação do Senhor nesta Festa da Purificação. A Festa da Purificação, a apresentação do Senhor, é celebrada 40 dias após o Natal. E José e Maria levam o Menino Jesus ao Templo. Ali ele é apresentado. Que nós possamos também, nesta Festa da Purificação, buscar esta purificação interior. Colocar toda a nossa vida, os nossos erros, os nossos pecados, nas mãos de Deus, para que Ele nos purifique e nos dê esta nova oportunidade de iniciar uma vida nova, buscando também a nossa salvação. Quero que você compartilhe, evangelize sempre conosco, aí nas suas redes sociais, com seus amigos. Vamos viver bem este dia. Vamos viver a santificação deste domingo. Quero que você pegue a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 40. O texto diz assim. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito na lei. Ora, em Jerusalém, vivia um homem piedoso e justo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços, louvou-o a Deus, dizendo Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparasses diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe, Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada traspassará a sua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva. E agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo. Dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré, sua cidade na Galileia. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Diante deste belo texto, desta apresentação do Senhor, nesta festa da purificação, nós também queremos rezar para que nós possamos alcançar a purificação e apresentar a nossa vida a Deus, dizendo, Senhor, acolhe a minha vida. Acolhe a vida dos meus filhos. Como é bonito quando os pais levam os filhos até Deus, e aí nós percebemos que Deus tem uma missão reservada para cada um de nós. Cada vida, uma nova história. Cada vida, uma nova missão. E aqueles que acolhem esta nova história também vão vendo as suas vidas sendo transformadas. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom ter você como meu amigo. Porque através da tua oração, a minha vida está sendo transformada. Através da oração diária da palavra de Deus, as nossas vidas vão sendo transformadas. É a palavra do Senhor que vai se tornando vida. É a palavra do Senhor que vai modificando, vai curando, vai fazendo com que os corações se voltem para Deus. olhamos diante de nós duas figuras. Dois idosos, aquele velho Simeão que estava no tempo, aguardando esta realização da promessa. Ele não morreria antes de ver Jesus. E a partir daquele momento em que ele estava na sua casa, ele sente no seu coração, eis o momento certo para eu ir até o templo. Chegando lá, pega o menino nos braços e diz, agora sim, Senhor, deixai o vosso servo partir em paz. Porque os meus olhos viram a salvação que preparasse diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, o teu povo. A partir daquele momento estava-se cumprindo a profecia. Simeão que aguardou incansavelmente a vinda de Jesus. Nós, que ao longo da nossa vida, vamos vivendo, vamos lutando, vamos perseverando, aguardamos também ter Jesus perto de nós, ter Jesus no nosso coração. Ninguém que busca a Deus irá morrer sem esse encontro com Jesus. Eu quero que você hoje, nesse domingo, faça o seu encontro pessoal com Jesus. na Palavra, na Eucaristia, nesse encontro fraterno com as pessoas. Apresente a sua vida e o seu coração nesta festa da purificação. Nesse mesmo tempo, havia a profetisa Ana. Ela falava do menino Jesus a todos aqueles que estavam sedentos. Veja, lá no tempo de Jesus, quando Jesus ainda era bem pequeno, já havia uma profetisa, chamada Ana, que pregava a Palavra de Deus, que falava as coisas de Deus para aqueles que tinham o seu coração vazio, mas que estavam com sede da Palavra. É isso que nós queremos fazer nesse domingo. Leve a Palavra de Deus nessa festa da purificação para encher o coração das pessoas de esperança, de amor e de paz. Evangelize, porque evangelizar é preciso. É isso.